Olha isso daqui, pô, é foda irmão, coloca o cupom CARECA E o cupom CARECA te dá 40% de bônus no csgo.net Carinha, foi jo, at the moment, now Vamos lá, eu vou depositar aqui usando o cupom CARECA que me dá 40% de bônus Sem doleta, 140 doleta, 140 doleta vira uma M9 dó Com 17%, vamos então 5, 4, 3, 2, 1, foi Puta que pariu Sem doleta virou 524 doleta Na real só deu bom porque eu usei o cupom CARECA Eu não tô pensando em criar o cupom CABELUDO Tô pensando, não sei ainda Pode ser calvo, não? É calvo Calvo Porra, mas cara, é Cupom MARLON Opa, chegou Uma nova notificação de troca Ula, nova de fábrica Tá bonita hein, vamos ver quanto que ela vale, eu depositei 100 dólares, dá mais ou menos 500 reais Vamos colocar 550 vai, 550 reais vira 3.300 reais em um clique Vamos ver o float, 0.03 Vamos inspecionar em Juego E... Caralho Tá bonita hein Carinha Olha o catálogo de revestimento Essa faca é dos macolheiros 4,20 Vamos ver essa facinha lá dentro do jogo Pra nós ver como é que ela tá né Lembrando, se você quiser entrar no csgol.net Utilize o cupom CARECA Pra você ganhar 40% de gol Pode puxar a facinha? 3, 2, 1 Meu amigo Você é louco É Nossa Tá maluco Olha isso mano, csgol.net é bom demais velho Então galera, ganhamos essa facinha aqui Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve no canal Eu venho nessa Um beijão do saldo pra todos vocês E fui Tamo de Youtube E aí Ok Hey na It's a new kid on the playground So many bags on me Woulda thought I would've got spray ground Now they know I don't play around I can't hear what you saying now I just doubled up my flight miles Coast to coast, no they ain't in town I get rich, watch, then I get a sick watch Watch me hit the top, I might make a tiktok Left hand, right hand Catch the latest trend, I might...